Antes de começar o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho ao lado para receber todas as notificações de vídeos novos assim como estou mostrando. Dessa forma você receberá todas as novidades de receitas caseira aqui do canal. A forma do teu umbigo pode revelar como anda a tua saúde. A forma do nosso umbigo pode revelar algo que não sabemos sobre a nossa saúde. Nada no corpo humano é por acaso. Tudo tem uma função e um significado. Uma característica do corpo que parece ser insignificante, tal como a forma do umbigo, na verdade, pode ser muito importante. O umbigo é descrito como a cicatriz do nosso nascimento, um sinal da conexão com a nossa mãe, a marca que ficou da nossa chegada ao mundo. Graças ao umbigo podíamos nos alimentar e viver no útero materno. É provável que o seu umbigo se pareça com uma das imagens a seguir. As informações a seguir não têm absolutamente um valor medicinal ou de diagnósticos. Para qualquer problema de saúde, você deve sempre consultar um médico. Umbigo saliente. Um umbigo saliente pode estar ligado a uma maior chance de desenvolver alergias mais tarde na vida. As mulheres grávidas representam uma situação à parte, dado que durante os nove meses de gestação pode ser normal ter um umbigo saliente. Umbigo para dentro. O umbigo recuado, para dentro, pode dar o sinal de uma certa tendência a ter excesso de peso. Às vezes, um umbigo assim aparece com o acúmulo de gordura abdominal, mas até mesmo as pessoas magras podem ter uma barriga inchada e um umbigo recuado, o que pode indicar problemas digestivos. 3. O umbigo alongado. O umbigo alongado indica que os músculos abdominais estão fortes. Uma pessoa com umbigo alongado pode ser um atleta ou alguém que pratica atividade física regularmente. 4. O umbigo a T, é uma forma bastante comum de umbigo. O umbigo com a forma da letra T pode indicar que a pessoa tende a sofrer de dores musculares. 5. O umbigo a U ou a C, é uma forma incomum e estranha de umbigo. Se o umbigo está fechado, desta forma, significa que durante o parto e o nascimento pode ter acontecido algo de particular. A pessoa com este tipo de umbigo pode ser mais propensa a ficar doente. 6. O umbigo a Amêndoa. As pessoas com umbigo em forma de amêndoa devem estar atentas às dores musculares, deve ter cuidados ao malhar e ao realizar exercícios leves. E aí gostou da dica? Então se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, pois você estará me ajudando muito. Muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo. E aí?